Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de matemática. Vamos falar hoje sobre dois sinais muito importantes, o sinal de igual e o sinal de diferente. Vamos lá, vamos prosseguir com a nossa aula. Boa aula, crianças! Sinal de igual e sinal de diferente. O sinal de igual nós já conhecemos, porque toda vez que a gente vai fazer uma continha, antes do resultado, nós utilizamos esse sinal. Exemplo, 2 mais 2 igual a 4, beleza? Se a conta fosse 2 mais 2 e o resultado desse 3, que não é verdade, eu usaria o sinal de diferente. 2 mais 2 diferente de 3, ok pessoal? Vamos lá. Sinal de igual, esse sinal aí. Sinal de diferente vai ser este outro sinal. Vamos ver como fica no exercício. Use corretamente os sinais de igual e diferente. Temos aí figuras, tá? Figuras que algumas são iguais, outras são diferentes. Vamos observar, fazer a observação do primeiro exercício. Temos dois animais diferentes. Então, eu teria que utilizar o sinal de diferente, tá? Então, olhem o exercício, prestem atenção no exercício. Peguem uma folhinha de papel e um lápis, coloquem em cima da mesa, é um papel solto, tá? Não é um papel do caderno. Peguem o papel solto do caderno e um lápis e uma borracha. Então, façam esses quadradinhos e coloquem aí o sinal de igual e o sinal de diferente. Pode botar número 1, número 2, número 3 e número 4. Agora, vamos ver como ficou. Hum, legal, gente! Agora, vamos ter todo o resultado. Primeiras figuras. Esse coelhinho está diferente do galhinho. O ursinho está igual ao outro ursinho. A coala também, uma igual à outra. O galhinho, diferente do alce. Beleza? Vamos avançar no exercício. Pinte a árvore, diferente de vermelha e as iguais de verde. Aqui, vocês vão só observar. Ou, se a criança quiser também, pode desenhar quatro árvores. Três árvores iguais e uma diferente. E aí, vocês podem montar esse exercício para vocês estudarem. Tudo bem? Agora, vamos ver como ficou. A árvore, diferente, é a terceira árvore. Vamos contar com a tia Bele. Uma, duas, três, quatro. Essa, a terceira, é a diferente. E temos aí as outras três que são iguais e pintamos de verde. Agora, prestem atenção nesse outro exercício de que a gente vai trabalhar igual e diferente. Número 1. Conte os elementos de cada conjunto e escreva o numeral correspondente. Depois, use o sinal igual ou diferente. A gente não vai observar agora se a figura é igual. Nós vamos observar se a quantidade é igual ou diferente. Então, vamos lá. Contem o balão e conte as petecas. Conte as pazinhas e conte os sorvetinhos. Conte a minhoca e conte os peixinhos. Conte a florzinha e conte a borboleta. Então, ficou assim. Quatro balões, diferente de cinco petecas. Três pazinhas igual a três sorvetinhos. Uma minhoca, diferente de dois peixinhos. Seis florzinhas, diferente de três borboletas. Galerinha, então a gente fica por aqui, tá? Com a aula de matemática de hoje. Foi igual e diferente. Esses dois sinais que são muito importantes. Essa matéria não é uma matéria do nosso livro. É uma matéria que a gente ia dar na folhinha, tá bom? Então, temos aí a folhinha do PDF sobre esse exercício. Igual e diferente. Foi o exercício dessa semana. Beleza? Então, acompanhe os exercícios, hein? Não se esqueçam. Beijo, beijo, galerinha. Beijo, 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 beijo A CIDADE NO BRASIL